A senhora é a favor da redução da maioridade Penal? Completamente, já era a favor antes de acontecer isso que aconteceu com esse casal de namorados Eu era muitos anos a favor disso, porque eu acho que bandido, assassino, criminoso é índole Não tem idade, qualquer idade é idade, a pessoa já tem essa índole De milhões de pessoas pode ter um recuperável, o resto não é recuperável E no caso dele ser um desequilibrado, um psicopata, que tipo de punição o senhor defenderia? Olha, além de tudo eu sou psicólogo, então o caso dele eu posso analisar bem Com certeza é o típico caso que não tem recuperação É dinheiro gasto em vão Dinheiro gasto em vão, é o tipo da pessoa que não tem recuperação É um desequilibrado É um quadro clínico, mas não é uma doença É um defeito, é uma falha no desenvolvimento humano Assim como a debilidade mental, como a oligofrenia também é uma dessas falhas Então, merece tratamento Se você me perguntar qual, na realidade nós ainda não sabemos qual fazer Mas não podemos ter uma atitude nilista Nós precisamos realmente lutar para estudar quais são esses tratamentos a fazer com essas pessoas Ouvir dizer, acho que pelo delegado, é que o adolescente que cometeu o crime Ele não sente culpa e que se ele for, daqui a três anos, for solto Ele vai cometer novamente outros crimes Poderia ser uma doença psiquiátrica, talvez O que poderia ser feito em casos como esse? Vou te responder com uma outra pergunta Eu dei aquele exemplo do político que se envolve em corrupção Será que ele também sente culpa do que ele fez? O indivíduo corrupto é um psicopata, por definição Será que ele sente culpa de que, ao ter se envolvido com corrupção Ele prejudicou as políticas sociais, as políticas de proteção As políticas de atendimento a crianças, adolescentes? Então, acho que esse raciocínio, para mim, é uma coisa mais ou menos religiosa É como se você tem culpa e tem um pecado E você tem que ter uma penitência A gente tem que sair fora dessa armadilha Nós temos que sair fora dessa armadilha Se esse jovem chegou a este ponto A culpa é nossa Da nossa incapacidade de oferecer a esse jovem um futuro De oferecer a esse jovem uma perspectiva de vida Por que eu não estou... Por que meus filhos, meus netos Ou os filhos dos meus amigos, etc, etc Não tem o mesmo sentimento desse jovem Porque provavelmente passaram por outras experiências de vida Então é muito fácil culpabilizar o outro Eu não estou querendo dizer aqui que esses problemas não são graves E não estou querendo aqui construir a figura da vítima Não estou querendo tirar a eventual responsabilidade desses jovens Sem aludir a culpa no sentido religioso Sem aludir a uma vocação neurótica Para ficar se chicoteando e falando meia culpa, meia culpa A verdade é que a culpa é uma das coisas que nós concebemos como necessária Que é o indivíduo fez, mas exibe remorso O direito valoriza muito o remorso Parece que a pessoa está arrependida E o que se vê, no mais das vezes, em diagnósticos Não vou particularizar, mas em diagnósticos de pessoas Que cometeram atos brutais É uma indiferença total Que conversando, às vezes, com jornalistas Ou psiquiatras Ou outras pessoas Ou juízes, advogados Parece haver uma incapacidade De sentir remorso Que é uma versão da culpa Perdi um filho com 17 anos Num assassinato cruel, absurdo Um feriado de Páscoa em Mongaguá Que meu filho foi Levou seis facadas Teve olho esquerdo perfurado E ainda não contente, eles queimaram o meu filho E você conversa com os indivíduos Eles não dizem que não sabem por que fizeram aquilo Tem um indivíduo que perde a essência do ser humano Qual é a essência do ser humano? A empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro E avaliar o quanto a minha ação pode prejudicar aquele indivíduo Então nós temos hoje Não só em jovens Mas em criminosos adultos Essa falta Essa perturbação da expressão da afetividade A grande problemática exatamente é Quem provoca isso? Então vocês vão encontrar Estudos do ponto de vista neuroanatômicos Que indicam que Esses indivíduos teriam uma alteração No lobo frontal e pré-frontal Que é o lobo da estrutura cerebral Que está relacionada com O senso crítico, o senso de responsabilidades Outros vão apontar como uma falha Numa estrutura cerebral também chamada amígdala Que tem uma participação muito importante Na expressão de medo Na aprendizagem de situações ameaçadoras Outros vão falar que é desestrutura familiar Que muitas vezes ele pode ser vítima já De uma exploração anterior E até de uma violência Que o caracterizou dessa maneira Na minha experiência E não diria na minha experiência Quer dizer, conhecendo os artigos científicos Eu diria que a relação é praticamente nula Nós vemos barbaridades de pessoas Que sofreram coisas terríveis Na infância e adolescência E nunca tiveram seus sistemas morais Afetados por isso Talvez não sejam capazes de ter orgasmo Talvez não ter ereção Talvez sejam uns chatos Talvez sejam pessoas que ficam Com milhões de deficiências Mas a capacidade de julgar Entre o bem e o mal Não é bem uma coisa que acontece Porque se sofreu ou não Dizer que todo bandido É bandido porque é pobre É traficante porque é pobre É mentira Porque há tanta gente Que é filho de pais muito ricos E são bandidos também Então é hipócrita Isso aí já é uma índole Já nasce com a pessoa alguma coisa Eles são recuperáveis Mas muito pouco A maioria é irrecuperável E vai continuar traficando Vai continuar matando E vai continuar fazendo Tudo isso que está acontecendo até hoje A ideia de prender alguém É uma ideia de não apenas fazê-la Entender que houve uma transgressão Que merece o aprisionamento Mas tentar recuperá-la Obviamente E a verdade é que uma pessoa Que sente pouca culpa Muitas vezes Só consegue aprender Por condicionamento Aversivo Ou gratificante Olha, eu já examinei indivíduos Que não sentem nenhum medo da punição Vários deles falaram para mim Doutor, ainda bem que eu estou preso Porque lá fora eu ia continuar a matar Seria a mesma coisa Que aquilo que os psicanalistas Chamam de superego Que todos nós temos dentro de nós Para eles não existisse dentro deles Para eles O superego A instância censura São as grades de uma prisão Eu acho que a gente tem que privar Esse indivíduo De permanecer na sociedade Um cara que bota fogo no outro Que contribuição que ele pode dar Para essa população Meu Deus do céu Eu fico pensando Um cara que põe fogo no outro Ainda em vida Porque ele chegou e falou para mim O seu filho demorou muito para morrer Meu Deus do céu Eu fui conversar com ele Ele falou para mim Pô, o seu filho demorou muito Querendo dizer O seu filho me deu trabalho para morrer Então você acha que um cara desse Que chega para mim e fala O seu filho demorou para morrer Aí eu pus fogo nele Você acha que um cara desse Pode viver com a gente? Pelo amor de Deus Nas prisões é muito típico Que as pessoas falem Não vamos colocar estuprador numa cela Ou pessoa que matou velhinho Porque ele vai ser linchado Há um código Entre ladrões Entre pessoas que cometem crimes O indivíduo psicopata não tem código Ele não pactua E portanto a mente dele Por definição É doente Porque uma das condições de ter mente É ser capaz de respeitar pactos O que a gente vê na nossa prática É que eles ocorrem Em todas as alturas sociais Desde as classes mais pobres As mais ricas É muito parecida A expressão da coisa E muitas vezes o pai vem Se perguntando onde é que errou A mãe quer saber onde é que ela errou Na verdade Elas estão fazendo o melhor possível Eles não tem Aquilo É azar De certa forma é um azar Aquilo aconteceria A falta Da expressão De comportamentos De docilidade De carinho De amor Parece sim Ser um fator Extremamente importante Para causar Essa insensibilidade Esse endurecimento Na vivência empática De determinados indivíduos Como eu tenho duas filhas Eu estou sentindo a mesma dor Que os pais deles estão sentindo Eu acho que o presidente da república Como é muito importante Ele deveria ter uma lei Nesse caso Não tinha nem mais Que deixar preso Era pena de morte E pronto Não Vingança não Nem pena de morte Eu acho que Sou uma pessoa muito religiosa Sempre fui Sou católico Eu acho que a pena de morte Não é a solução Entendeu Mas trabalho forçado E aumento de pena Como é importantíssima A diminuição Dezoito anos Para dezesseis Dezesseis anos É um homem formado Todo mundo está sabendo O que está fazendo Por volta dos seus Seis, sete anos Com o término Da formação Do lobo frontal Do nosso sistema nervoso central A criança Ela já tem Todas as possibilidades De aceitação de normas Ela já tem Toda uma compreensão Do que pode Do que não pode Ser feito Antes desse período Ela tende A um sistema exploratório Então ela está Sempre desafiando As normas Eu pessoalmente Como médico Como ser humano Como humanista Eu sou contra A redução Da idade Para responder A crimes Mas Há determinados Crimes Que são Extremamente Perversos Que indicam Que essa criança Esse adolescente Não tem Um quadro emocional Estruturado Não tem Uma sensibilidade Emocional Perfeita Ele é um insensível São os crimes Perversos Esses Mereceriam Por parte De nossos políticos E por parte Dos nossos Juristas Um tratamento Especial Três anos É muito pouco Para um indivíduo Perverso Ficar entre parentes Preso O adolescente Essa prisão Do adolescente Significa uma educação Não significa Uma reeducação Significa uma educação Esses indivíduos Não foram educados Para viver em sociedade As pessoas Podem não saber Relatar Ou fazer grandes Digressões E dar aula Sobre a moral E falar O que é um sistema Ético O que é um sistema Moral Mas a verdade É que elas sabem Reconhecer Mais ou menos O que é certo O que é errado O que é injusto O que é justo O que dói O que não dói O que parece gostoso O que parece desagradável Isso daí Não precisa conhecer Um sistema moral Para dizer que O equipamento Do ser humano Presume Distinguir essas coisas O psicopata Consegue Distinguir essas coisas Mas na verdade Não interessa As consequências Ele é um indivíduo Que às vezes Age muito bem Ele pode Num determinado momento Dentro do seu plano De vida Se encaixar Numa comunidade Muito bem Operante E se fazer passar Talvez para um Ótimo indivíduo A verdade é que O que Mostra a psicopatia É que Ao contrário Do que se pensava Embora Antigo frequentador Do ambiente A, B ou C Ele não estava Pactuado com ninguém A ressonância É o melhor método De imagem Para analisar As estruturas Que a gente chama De partes moles Tirando A estrutura óssea Indiscutivelmente É o melhor método Para avaliar o cérebro Porque a gente consegue Ver detalhes Da substância cinzenta Da substância branca Cerebral De cada uma Das pequenas Regiões do encéfalo É possível a gente Fazer algumas tarefas E estudar Qual a região do cérebro Que está coordenando Aquelas tarefas Por exemplo Mexer a mão A área do cérebro Que é responsável Pela movimentação Da mão Que a gente está Executando Ou Uma área responsável Pela visão Memória Localização espacial Inclusive Coisas mais complexas Como aprendizado O cérebro É um órgão complicado E para entender a mente Nós precisamos entender o cérebro Mas a mente Na verdade É alguma coisa Que ultrapassa o cérebro E que está Na sociedade Que está nos valores Da sociedade Nos hábitos Nos Bom No que é justo Do que não é justo No que é Correto Não é correto E se vê em diferentes culturas Às vezes Variar um pouco isso Quer dizer Em algumas culturas Determinados comportamentos Que para nós São extremamente Esquisitos Podem ser normais E você diz Então todo índio É psicopata Porque é canibal Não Quando se está Diante de um fenômeno Onde se vê que uma determinada norma Funciona E que a incidência De observação Da norma É XYZ E a maioria Pratica Ou praticamente Todos praticam Nós muito provavelmente Estamos diante De um sistema Outro De valores Em que Você Sabe Comer Gente Não é exatamente Sinal de psicopatia Senão nós iríamos Começar a dizer Que índio É psicopata Que esse pessoal O que muçulmano É psicopata Porque manda usar Mulher Usar a véu E eu tenho muito medo disso Porque com esse presidente Que os Estados Unidos Têm hoje Falando em nome do ocidente Do cristianismo E com essa cruzada Contra os muçulmanos Eu tenho medo Que se reedite Uma versão Muito burra De que O justo O belo E o bom Estão só Na cultura ocidental E sobretudo Na judaico-cristã Assim como para nós Assim como para as pessoas Em geral Na nossa sociedade A distinção Entre um aspecto corporal E um aspecto Chamemos espiritual Da pessoa Também está presente Na imensa maioria Eu diria mesmo Invitualmente Todas as sociedades Indígenas Entretanto Essa distinção É bastante diferente Daquela que vigora Em nossa sociedade Sobretudo Por uma razão Muito importante Que é o fato De que Para os índios Os humanos Não são os únicos Detentores Da alma Isto é Não são apenas Os humanos Que são dotados De um componente espiritual Eu acho que Fica muito complicado Dizer que só os seres humanos Têm subjetividade E os cães não têm Afinal Como dizia o Bukowski Sabe Gatos têm estilo Cachorros Alguns têm estilo Homens não têm estilo Isso aparece Na crônica Do amor louco Que é um filme Com o Bengazar E o Natasha Kinski Que é um clássico Ele recitando isso Logo no início Ornella Muti Ornella Muti E é bárbaro Isso Eu acho que cães Têm estilo E gatos Têm muito estilo Então eles devem Ter subjetividade E devem Se sentir gatos Não sei se computadores Já se sentem Computadores Talvez vão se sentir Um dia O que quer dizer Computação bioinspirada Então O próprio nome diz É uma computação Inspirada Em sistemas Biológicos Neurofisiológicos Buscando mesmo Desenvolver pesquisas Que tentem Construir sistemas Autônomos Inteligentes Que imitem De alguma forma O comportamento Do ser humano É claro Que ainda Esses sistemas Estão longe De fazer isto Mas Muita pesquisa Tem sido desenvolvida Com sucesso O que motiva A maioria Dos pesquisadores Que trabalham E a continuarem Desenvolvendo Suas pesquisas É como se fosse Ensinar um cachorrinho Se ele faz A coisa certinha Você falou Senta Ele sentou Você dá o biscoitinho Se ele deitou Rolou Você dá umas batidas E fala Não, está errado No nosso caso A gente pode dar Essas batidinhas Como valores matemáticos Quanto mais negativo É pior A punição dele Construir máquinas Parecidas com os homens Ajuda tanto A entender os homens Quanto ajuda A entender as máquinas Construí-las melhor E entender melhor Os homens Para que nós tenhamos Melhores homens E melhores máquinas Eu também não quero máquina No lugar de homem É que na verdade É bom Que nós saibamos Que o homem É uma máquina complexa Idealmente Os cientistas Gostariam De chegar Se a gente pudesse Chegar a um estágio Digamos assim Em que Toda a ação Pudesse ser reduzida A um evento Toda ação humana Pudesse ser Eventualmente Analisável Em termos De processos Fisico-químicos Despidos De qualquer Intencionalidade A ciência Precisa entender Coisas E para entender Coisas Ela precisa Tratá-las Como coisas Como máquinas Como objetos Como processos Ela não pode Se dar ao luxo De ficar Colocando Hipóteses Extra Sobre espírito Sobre alma E sobre outras coisas Eu diria que No caso indígena O modelo do conhecimento Ao contrário É a subjetivação O conhecer Significa ser capaz De ir atrás Do objeto Saber divisar O sujeito Que se esconde nele Digamos assim Como que um corpo Pode andar por aí Como se fosse Um autômato Fazendo coisas Tomando decisões Interferindo na realidade Na vida dos outros Sem saber Que tem um espírito Que tem uma alma Eu fico assustado Só de imaginar Que alguém saia Por aí desse jeito A plasticidade E a complexidade Que surgem No cérebro humano É que nos endossam A ideia De que a mente É a expressão Do cérebro Em contato Com o meio E com o outro Não existe meio Não existe mente No indivíduo isolado Então volta um pouco A questão do psicopata Se o encontro Com o outro É tão casual Que eu não respeito O edifício E a beleza Que é o encontro De um com o outro Muito provavelmente Minha mente Vai sair Meio torta Nós Tivemos um encontro Com quem? Com o garimpeiro? Com o madeireiro? No mundo indígena Potencialmente Na medida em que Todo ser Pode ser uma pessoa A relação É sempre uma relação Entre um sujeito E um outro sujeito Nós cantamos E dançamos Para a montanha Nós chamamos O sol Pela manhã E despedimos ele Ao pôr do sol Cantando para ele E a gente promete Para ele Que nós vamos chamar ele No outro dia De manhã cedo Para vir Alegrar com a gente A gente chama o céu Para dançar A gente canta Para o céu subir Para ele se afastar Para a atmosfera Da terra Fica bem esticada Assim Com muito ar fresquinho Correndo em toda a terra Então a gente canta isso A gente guarda isso No nosso espírito No nosso coração E nós não entendemos Por que que o nosso irmão branco Olha em uma montanha E fica calculando Quantas toneladas De ferro Ouro Casterita Bauxita Manganês Quanto minério Ele pode arrancar Dali para fazer Lingotes de ferro Navio Avião A importância Que o indivíduo tem Para o psicopata É assim O quanto ele pode gerar Para aquela pessoa Bem estar A partir do momento Que ela não tiver mais Essa importância Ela é desprezível rill fortuna O que ele pode gerar O que ele pode gerar O que ele pode gerar Oh, 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 oh. Sembalo, qua em vai. Wait, wait, vai lá, vai, vai, vai. Oh, oh!